E aí pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é pra falar do que a equipe do Clippers tá tendo que fazer pra ganhar do Dallas Mavericks. Mas antes de a gente começar aqui, só peço uma coisa pra você. Se inscreva no nosso canal aqui e ative as notificações. Que assim que cada vez que sair um vídeo desse, vocês serão lembrados pelo YouTube, tá certo? E antes também de a gente começar a falar dos Clippers, eu tinha colocado uma enquete no nosso Telegram perguntando do que vocês gostariam que eu falasse. Se era dos Clippers, da maneira que eles estão jogando contra o Dallas. Se era do duelo Donovan Mitchell e Jamal Murray, líder de Utah Jazz e Denver. Ou se era da próxima série de segunda rodada, a primeira que já foi definida, entre Toronto Raptors e Boston Celtics. Vocês escolheram o Clippers, e nós vamos falar muito dos Clippers aqui. Mas eu achei os outros dois assuntos tão importantes quanto antes. Então eu vou passar um pouquinho por eles também. Começando aí por esse duelo entre Boston e Toronto, que pra mim tá muito equilibrado. Peguei algumas estatísticas ali, a gente vê que nesses playoffs, são dois dos principais ataques. O Toronto é o terceiro em eficiência ofensiva com 122 pontos por 100 posses. E o Boston é o quinto com 117 pontos por 100 posses. Mas aí a gente vai pra defesa, também são as duas das principais defesas desses playoffs. É a segunda e a terceira em eficiência defensiva, né? E o Toronto com 102.4 pontos sofridos por 100 posses. E o Boston é o quinto com 105 pontos por 100 posses sofridos. Tem esse saldo, né? Essa diferença aí é o saldo. E aí faz com que essas duas equipes sejam as duas primeiras. O Toronto em primeiro e o Boston em segundo, né? É claro que Toronto jogou contra um time um pouco mais fraco, né? Que é o Brooklyn, que tava bem desfalcado aí, mas jogaram muito bem. E o Boston jogou contra um combalido Philadelphia, né? Mas vamos falar do que a gente gosta aqui, né? A gente tem duas equipes que jogam de uma maneira muito coletiva. O ataque e a bola roda muito bem. E na defesa eles têm variações defensivas muito interessantes, né? Que nem o Boston, por exemplo, tinha que defender o Embiid, onde o ponto fraco deles é exatamente dentro do garrafão. Então eles faziam muito trabalho de dobras, de ajudas, pra tirar esse volume do Embiid e dar o volume pra outros jogadores. E a equipe do Toronto faz muita variação de defesa pra zona, pra homem, mista, às vezes. Então isso vai ser um duelo bem interessante, não só dos jogadores, mas dos técnicos. Que eles se mexem muito bem, fazendo os ajustes necessários durante o jogo e de uma partida pra outra também. Então vale lembrar que no Celtics a gente tem três jogadores nesses playoffs com mais de 20 pontos. Que é o Kemba Walker, o Jason Tatum e o Jalen Brown. São as três estrelas. O Gordon Hayward tá machucado, tem uma torção no pé meio gravezinha aí, né? Tá fora aí um tempinho, a gente não sabe quando ele volta. Ele tá fora da bolha também agora, nesse momento. Vai voltar quando ele estiver recuperado. E aí precisa ver o tempo de quarentena que ele vai ter que fazer. Já a equipe do Toronto também tem quatro jogadores aí, acima de 17 pontos de média. Sendo que dois deles vêm do banco, que é o Ibaka e o Norman Powell, que estão jogando espetacularmente bem, né? Mas mais do que isso, são seis jogadores acima dos 10 pontos de média e mais o Anunobi, que tem nove. Então você vê que a bola não depende de um único jogador. Tá, tá bom, Guilherme, mas esses números todos aí querem dizer o quê? O que você faria se fosse esses dois times, né? Bom, a equipe do Boston, eu deles, o que eu faria, né? Continuaria atacando bem em contra-ataque, né? São duas defesas fortes que têm muitos pontos em contra-ataque. São as duas primeiras em pontos em contra-ataque nos playoffs. Então continuaria correndo bem a quadra, usufruindo dessa defesa. E defensivamente, se eu sou o Boston, eu tento tirar o Fred Van Glitt do jogo. Porque ele é o cara que tá sendo meio que a alma desse time. Ah, mas o Kyle Lowry tem muita liderança com ele. Sem dúvida alguma. Mas você pode ver que nos momentos quentes do jogo, o cara que assume, que ele coloca a bola embaixo do braço, é o Fred Van Glitt. Então eu tentaria tirar ele do jogo, né? Dar volume pros outros, não tem problema. Em compensação, o Toronto, defensivamente, a mesma coisa, você tem que escolher um pra tirar do jogo, né? Porque não dá pra você cobrir os três. Os três estão fazendo 20 pontos? Não, vai acontecer, gente. É assim, os caras têm talento na mão. Então quem que você escolheria, escolheria pra tirar um pouco do jogo? Eu escolheria o Campbell Walker. Porque é um jogador que tem bons pontos na mão. Na hora da decisão, a bola vai muito na mão dele também. Mas ele é o armador do time. Então é ele que vai colocar a bola pra rodar. Então eu tiraria mais a bola da mão dele. E aí veria, né? Outro ponto que eu atacaria bastante. As duas equipes, tá? O rebote ofensivo. Isso aí dá sempre muita tranquilidade pro ataque e confiança. A equipe do Boston tem um bom rebote ofensivo. Principalmente quando tá o Enes Kanter em quadra. Sei que você sofre um pouquinho com ele na defesa. Mas no ataque ele te dá essas posses a mais que são muito importantes. São quase três rebotes ofensivos por jogo pra ele. Em apenas 15 minutos que ele fica em quadra. Pra não ficar em cima do muro aqui. O meu palpite é uma série muito equilibrada. De sete jogos. Precisamos ver também qual que é a condição do Kyle Lowry. Que também tá com uma torção no tornozelo. Não sei se tão grave quanto a do Gordon Hayward. Mas estando o Kyle Lowry em quadra. Vamos supor que ele esteja em condição de jogo. Eu acho que Toronto leva uma pequena vantagem aí sobre o Boston. Acho que leva a série em sete jogos. Quatro a três. E por que eu acho isso? Porque eles têm a experiência de campeão. Ali já são jogadores que já jogaram situações extremas de finais aí. Então tem tudo pra levar essa série. Segundo tema de hoje. Duelo Donovan Mitchell e Jamal Murray. Meu Deus do céu. Como estão jogando, né? Os dois aí com médias acima dos trinta pontos. Jamal Murray com trinta ponto oito. E o Donovan Mitchell trinta e sete ponto seis. Com dois jogos com cinquenta pontos ou mais nessa série. Se juntou aí o clubinho de Allen Iverson e Michael Jordan. Os únicos jogadores com mais de dois jogos ou mais de cinquenta pontos. Em uma única série de playoffs. Mas aqui peguei outros números também, né? Rebotes. O Jamal Murray tá com seis ponto quatro. O Donovan Mitchell com quatro rebotes por jogo. Assistência cinco ponto seis pro Donovan Mitchell e seis ponto oito pro Jamal Murray. Mas o que mais impressiona é aqui agora, ó. Percentual de aproveitamento desses jogadores. Arremessos gerais. Cinquenta e quatro por cento pro Donovan Mitchell. Cinquenta e cinco por cento pro Jamal Murray. Arremesso de três pontos. Os dois acima de cinquenta por cento. Cinquenta e um por cento pro Donovan Mitchell e cinquenta e dois por cento pro Jamal Murray. E no lance livre, os caras também estão quase perfeitos. Quer dizer, o Jamal Murray é perfeito. Ainda não errou. Cem por cento pra ele. E o Donovan Mitchell, noventa e quatro por cento. Por que eles estão jogando tão bem? Claro que os caras têm talento. Na hora da decisão, gostam e têm mais a bola nas mãos. Porém, defensivamente, as duas equipes estão deixando a desejar. São duas das piores equipes entre os playoffs aí. Em eficiência defensiva. O Yutata, 119.7 pontos por cem posses. É o décimo terceiro, ou seja, o quarto pior. E Denver sofrendo 127.4 pontos por cem posses. É o pior. Onde que eles estão sofrendo bastante? O Denver sofre muito as situações de pick and roll em que o Jokic está envolvido. O Jokic está muito mal defensivamente. Nunca foi o forte, a gente sabe disso. Mas agora ele está realmente deixando muita coisa. Então, todo ataque é a equipe do Itadiás atacando em situação de pick and roll. fazendo com que o Jokic sofra bastante. E isso, o Donovan Mitchell está tendo uma leitura excelente. Seja para atacar de três pontos, ou arremesso de meia distância, ou até mesmo ir até o fundo. Fazer a bandeja, ou muitas vezes a enterrada. O Jamal Murray está tendo mais espaço aonde. Também envolve um pouco o Jokic. Que ofensivamente ele é muito bom. Ele é um pivô, sim, cão. Mas que tem um excelente arremesso de três pontos. E isso faz o quê? Faz com que o Gobert tenha que sair muito do garrafão. O Gobert é um ótimo protetor do aro. Ele não está protegendo, porque não dá. Senão você vai deixar o Jokic, que no último jogo, por exemplo, começou com 5 de 5 de três pontos. Como é que você não vai marcar um cara desse? Então, isso abre bastante espaço, principalmente para um contra um. O Jamal Murray é um cara muito rápido. Tem um primeiro passo muito forte. Então, ele consegue muito para dentro. E aí, quando a defesa começa a se proteger um pouco dessa batida dele para dentro, vai abrindo espaço para ele meter as bolas de três pontos, como a gente está vendo. Série reabriu, né? Estava 3x1 para o Utah. Agora, com essa vitória do Denver aí no último jogo, já foi para 3x2. Não tem mano de quadra. Então, a gente já sabe que fica bem aberto aí. E é bem possível uma virada do Denver de 3x1 para 4x3. Não dá para saber. Não consigo indicar. Eu tinha indicado o Denver como favorito. Ganhou o primeiro jogo bem. Mas depois... Bem não, né? Na prorrogação, o Jamal Murray matando a pau. Mas depois tomou três jogos seguidos aí. Parecia que estava praticamente terminada essa série, né? Porque o Utah tinha achado o caminho das pedras ali. Mas isso que é o legal do playoff, né? As equipes se ajustam de um dia para o outro. E agora vamos ver quais os ajustes que a equipe do Utah Jazz vai tentar fazer para poder fechar essa série no próximo jogo. E agora sim, vamos falar das peculiaridades que a equipe do Los Angeles Clippers está tendo que fazer para tirar um pouquinho a equipe do Dallas do sério. Qual que é a minha visão disso tudo, né? A equipe do Clippers, para mim, tem o melhor elenco de toda a NBA. Inclusive, é meu favorito a ser campeão dessa temporada. Só que eles têm um problema. Eles sabem disso. Eles sabem que eles têm um elenco muito bom, ótimos jogadores, profundidade. E aí, isso entra um pouquinho na cabeça deles, que eles acham que eles podem ganhar a qualquer momento, quando quiserem, dos adversários. Só que no basquete não funciona assim, né? Você não tem um botãozinho de liga e desliga em cada um dos jogadores. Ah, pô, agora vai lá e joga. Não é assim que funciona. Se você não tiver concentrado o tempo todo num nível desse, mesmo sendo favorito, você corre risco de perder as suas séries, né? Então, eles acabaram ficando assustados com aquilo que o Dallas pode fazer. Principalmente com o que o Dontity está fazendo. Então, a gente viu ali momentos em que o Montrose Harrell já teve um entreveirozinho com o Dontity. Falou, foi até polêmico por aquelas palavras que ele acabou usando para o Dontity. Depois pediu desculpas até. Mas o Marcos Morris, por exemplo, já no jogo 1, em que o Porzingis foi expulso, já tentou provocar o Dontity. Depois, no último jogo, a gente viu o lance aí dele pisando no pé machucado do Dontity. E pareceu muito ser intencional que ele fez aquilo, né? Mas tudo aquela... o trash talk que eles estão falando, tentando tirar o menino do sério. O Dontity está apanhando pra caramba, né? Você vê, ele até é bastante irritado com a arbitragem durante esses jogos. E por que eles estão fazendo isso? Porque viram que na bola é difícil parar o menino. E eles também não estavam... por muitos momentos não jogaram 100% intensos. É tudo que um jogador com a qualidade do Dontity precisa pra entrar no jogo, ganhar confiança e meter aquela bola como ele meteu no quarto jogo. Então você precisa estar sempre atento com esse tipo de jogador. Além desses ataques ao Dontity, eles tentam intimidar os outros jogadores também, né? Teve até um lance específico em que o Michael Kidd Gilchrist arremessa uma bola e três. Desde quando ele erra, aparece bem no banco lá o Patrick Beverley e o Montrose Harrell, sacaneando, na cara dura. Tipo, ah, esse daí não mete nunca a bola. Até desrespeitoso o que eles estão fazendo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude. Acho que não tem necessidade de se fazerem isso. A equipe do Clippers é muito boa. Pode ganhar na bola de qualquer jogador. E o mais legal disso tudo, mas legal sim, né? E o mais interessante é que as duas estrelas da equipe do Clippers, que é o Kawhi Leonard e o Paul George, você vê que eles não precisam fazer isso. Ah, o Paul George teve aquele lance lá com o Damian Lillard e tal, mas aquilo não é pra intimidar o cara, aquilo é uma coisa que ficou engasgada na temporada passada. Aí o Patrick Beverley acabou entrando na pilha, que faz parte da personalidade dele. Mas Paul George e Kawhi, você vê que eles ficam quietos, eles jogam bola. E é isso que a gente quer ver dos caras, tá certo? Então, coloque aqui pra mim aqui embaixo. Você acha que é justo os caras fazerem isso, faz parte do jogo? Ou você acha um absurdo e deveria ser recriminado pela liga? Coloca aqui nos comentários e a gente bate esse papo aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Entrem no nosso grupo do Telegram, que eu tenho feito essas enquetes aqui pra saber o que vocês querem que eu fale aqui. E deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo, tá certo? Um abraço, tchau, tchau!